Se você quer comprar o carro zero quilômetro, o Fiat tem que dar uma passadinha na Fiat 5. Quer comprar o Semi Novos? Também tem aqui muitos pra você com várias condições de pagamento. Semi Novos, que a gente vai dar exemplo de preço, começando com esse aqui, que é o Uno Mini EX 4 portas. 2 mil. Quanto você vai fazer? 11.290. 11.290. Pra você comprar esse carro, 10% de entrada dividido em 3 vezes A, 30 e 60. E o restante? Até 48 meses. Vale o esse aqui, o 2001 EX Fire, 8 válvulas, 4 portas, por quanto? Com vidro e trava elétrica por 15.490. 15.490 e tem zero quilômetro pra você, Avenida Caminho do Mar, 1675, telefone. 4174, 7444. Vem.